A partir de hoje, a Caixa começa a pagar a complementação do abono salarial para cerca de 1 milhão de trabalhadores. São valores que não foram retirados, referentes aos exercícios de 2016 a 2020 e também de revisão de origem judicial. O crédito será feito diretamente para quem tiver conta na Caixa ou em poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem. O valor médio a ser pago é de R$ 398 e o máximo é de cerca de um salário mínimo. As parcelas não creditadas em conta vão ficar disponíveis até o dia 29 de dezembro.